Agora sim, confronto verde e amarelo aí, Poliana Botelho, pegar a Luana Carolina, Luana Dredd, outra Luana aí no evento. O que você acha que vai dar essa aí, Felipe? Duelo de brazuca, eu vou de Poliana, Poliana Botelho, né? A altura dela, nossa, vai usar a altura dela, vai usar... É uma mulher que trabalha muito com esses vídeos dela, é bem ampliado, porém, não esquecendo que ela também tem o Muay Thai bem alinhado, né? Mas a Luana também, a Carolina, Luana Carolina, né? Isso. Tá crescendo bastante na divisão, mas eu vou de Poliana Botelho. Perfeito. É, tecnicamente aí as duas talvez se equivalem aí, mas a Poliana Botelho tem muito mais força no meio das mulheres. Eu lembro de uma luta dela contra a japonesinha, a Nassi Yurikondo, ela acertou um chute na linha de cintura que a menina não respirou mais. Ela, Poliana Botelho, ia andar pra frente o tempo todo, né? Sim, sim. Foi uma pena ela ter perdido aquela vez, acho que pra Esparza, sem ter batido o peso e tudo. Sim. Seria no top da divisão. Pela altura dela, ela também pode, a categoria, a gente tá vendo aqui a categoria dela, ela pode subir pra meia a um também. Pode. Ela era da 5.1, né? Sim. E agora subindo aí, é, deve tá mais forte. É, uma pena que ela não tem uma frequência grande no octógono aí. Sim. Deve ter... Talvez alguma lesão, alguma... Lesão. Sim, sim. Imagino que seja mesmo. Deixa eu ver, sem comentar. E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análise aí. Falou! E aí, gente. E aí, gente! E aí, gente!